Quando falamos de Copa do Mundo estamos falando do maior espetáculo de futebol e dos maiores craques dos gramados, além de possuir os gols mais incríveis dos torneios. E neste vídeo reunimos os mais bonitos entre diversas edições, então de continuarmos já deixe seu like e se inscreva no canal. Para começarmos já temos esse golaço de Cristiano Ronaldo em cima da Espanha nos últimos minutos da partida. Esse gol de Rames Rodrigues foi tão insano que acabou levando o prêmio Puskas de 2014. Agora o Pereira cortou, o bola voltou no Aguilar, para o Rames, arrumou, bateu, GOOOOOOOL! O primeiro gol da Copa de 2010 saiu dos pés de Xabalala em um rápido contra-ataque. Contra a Suécia em 2006, Joe Colli arriscou de muito longe e acabou fazendo essa obra de arte. O primeiro gol do Brasil na Copa de 2018 saiu dos pés de Colt. em seu clássico chute com curva. Esse golaço de falta de Davi Luiz foi uma das pinturas mais bonitas da Copa do Mundo do Brasil. A Jabulani foi a marca da edição de 2010 e Forlan aproveitou o efeito que a bola dava e fazia várias pinturas. Essa cobrança de falta de Ronaldinho Gaúcho, além de importante para o Brasil em 2002, é até hoje uma das mais marcantes da história das Copas. Ronaldinho, Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto para o gol! GOOOOOOOL! Brasil! Cherishev foi sem dúvidas uma das maiores revelações da última Copa do Mundo. Olha a Rússia chegando! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Esse golaço do Van Persie de cabeça é considerado por muitos como um dos gols mais raros e belos do futebol. Ozil, também da Alemanha, mas desta vez contra a Gana, fez um belo gol de fora da área, sem chances de defesa. LAM foi sem dúvidas um dos maiores e habilidosos jogadores que a Alemanha já teve. LAM foi sem dúvidas um dos maiores e habilidosos jogadores que a Alemanha já teve. Essa cobrança de falta de Toni Kroos pela Alemanha em cima da Suécia foi uma das mais emocionantes dos últimos tempos. Esse aqui recebeu um lançamento de quase do meio de campo e, mesmo assim, conseguiu acertar essa bomba no chute de primeira. A Itália de Buffon fez feio na Copa de 2010 e, no jogo que perdeu para Israel, na Eslováquia, Guagliarella, fez essa obra de arte. Quando colocavam Ronaldo Fenômeno de frente para o gol, era quase certeza de bola no fundo das redes. Esse chutaço do Pavar ficou sem dúvidas no top 3 dos gols mais bonitos da Copa da Rússia. Com tranquilidade, Valdívia do Chile acertou um chute na gaveta no confronto contra a Austrália. Contra a Coreia do Sul, Suárez fez o gol da vitória dos uruguaios em um chute com curva perfeita. Um dos maiores especialistas no chute de trivela, Quaresma, contra o Irã, fez uma pintura digna de puscas. Em 2010, a Holanda perdeu o Mundial para a Espanha e, em 2014, elas voltaram a se enfrentar. E, dessa vez, a Holanda se vingou vencendo a partida por 5 a 1. O primeiro gol do Brasil na Copa das Vuvuzelas saiu dos pés de Maicon em um chutaço lateral. Contra Portugal, Cavani ajudou na vitória do Uruguai com esse tapa de qualidade indefensável. Na cobrança de falta de Messi, o goleiro da Nigéria até ia correr atrás da bola, mas acabou chegando tarde demais. Acabou o Messi. No jogo seguinte, o craque Luiz Fabiano ajeitou a bola no braço, chapelou os adversários e anotou uma pintura. Olha o Brasil tentando, chegando, lindo lance, dois, faz, 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 olha o gol, olha o gol, olha o gol, faz, olha o gol, gol! Esse golaço do Anozaio foi no estilo futsal, corte rápido para a esquerda e bola para o fundo do gol. Neste lance, Rames Rodrigues deitou e rolou no zagueiro antes de estufar as redes. Já contra o México, Tevez, ainda no auge pela Argentina, acertou um canudo na vitória dos hermanos. Novamente, Cherishev, desta vez contra a Croácia, precisou de apenas dois toques para guardar a bola dentro da gaveta. De longa distância, o jogador ainda acertou um chute rasteiro na cobrança de falta. Pelas quartas de finais, Forlan, pelo Uruguai, diante de Gana, fez o gol que ajudou a levar a partida para os pênaltis. O zagueiro afastou mal e Nacho chegou pegando a bola na veia para estufar as redes. Com dois toques na bola, Ronda enfiou a bola na gaveta e deixou o goleiro da costa do Marfim sem tempo de reação. No jogaço entre Holanda e Uruguai que terminou 3 a 2, Van Brunckhurst abriu o placar com esse golaço. Pela Bélgica, neste lance, Mertens nem deixou a bola cair no rebote e fez essa pintura. Gervinho chegou como não queria nada. Quando foram ver, ele já tinha deixado 3 defensores comendo poeira e com a bola no fundo das redes. Novamente na lista aparece Diego Forlan, que fez esse outro golaço contra a Holanda. Lionel Messi recebeu um cruzamento do outro lado do campo, mas mesmo assim dominou a bola com classe e balançou as redes. A Espanha não teve tanto destaque na Copa de 2014 e este acabou sendo o gol mais bonito dos espanhóis daquele ano. Com boas atuações, não foi à toa que Forlan foi eleito o melhor jogador da Copa de 2010. Son foi o principal nome da Coreia do Sul no Mundial de 2018, enquanto o México fez essa pintura. Esse gol de Maradona em cima da Inglaterra foi tão marcante que até hoje está entre os maiores da história. Os lances em que Pelé protagonizavam eram tão absurdos que se não fosse filmado ninguém acreditaria. Segundo tempo é Pelé quem defende a seleção ao marcar um gol espetacular. Recebe o passe no peito, engana a defesa com um chapéu e finaliza sem deixar cair a bola. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe também nos comentários quais foram os gols mais bonitos da história das Copas do Mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!